Fala, galerinha da MSC Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 Dias de Funções no Excel. Escrevo o quadro da MSC Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje é a função T. É isso mesmo, vocês ouviram. Função T. T de Tatu. T de Tamanduá. T de Tigrão. Certo? Então, vou explicar para vocês como que ela funciona. Olha só, eu vou escrever um texto aqui e aqui eu vou escrever o número. Correto? Vou aplicar a função T nas duas. T. Quando é um texto, a função T retorna o mesmo texto. Certo? Simples assim. Agora, quando não é um texto, por exemplo, um número, ela retorna nada. Simples assim, retorna nada. Certo? Ah, Rubens, bacana. Mas e aí? Calma. Eu consegui pensar numa aplicação, vocês acreditam? Vamos ver então. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, certo? Onde que a pessoa tem que computar um nome. Pode ser nome de cliente, nome de colaborador, nome de alguma coisa, certo? E nome é um texto. Você concorda comigo? Todo nome é um texto. Certo? Beleza. Então, eu vou fazer a seguinte raciocínio. Se a pessoa não digitar um texto aqui, eu quero que a Excel não deixe ela computar. Porque às vezes ela vai computar um número sem querer, né? A gente sabe que como as pessoas são, né? Elas podem digitar coisas erradas. Não pode? Então, eu vou fazer aqui um processo anti-burrice, né? Eu vou permitir a palavra. E se a pessoa não te dar um texto no nome da pessoa, o Excel não vai deixar ela computar. Certo? Vou ver, então, como que isso vai ficar. Eu vou vir na minha guia dados, validação de dados, certo? Como eu quero colocar uma regra em uma célula, né? Fazer uma validação de dados. Eu vou permitir o valor personalizado. A fórmula vai ser o seguinte. O que que acontece? Aqui em fórmula, ele só vai deixar o digitar o nome lá dentro quando a fórmula que eu digitar aqui retornar verdadeiro. Certo? Se a fórmula retornar verdadeiro, show de bola, ele vai deixar eu digitar o que eu quiser digitar lá dentro. Se não retornar verdadeiro, ele não deixa. Certo? Então, olha só. Olha só o nosso assim. Como eu vou escrever uma fórmula, ela sempre tem que ser precedida de igual. Certo? Igual. Este que eu vou digitar aqui na célula 2, certo? Vai ter que ser igual à função t da própria célula 2. Certo? Como eu quero que quando eu vou digitando para baixo, ele também pegue o mesmo raciocínio da célula de cima. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou travar só a coluna. Então, eu vou apertar F4 três vezes, ó. Certo? Aqui também. Show? Então, olha só. Se o que eu digitar aqui for igual à função t dessa mesma coisa, você vai ficar um texto, certo? Porque a função t torna a mesma coisa. Então, ok. Pode digitar. Se não, não vou deixar digitar. Beleza? Dei ok. Vamos ver? Vou digitar Rubens. Ok. Tiago. O Bruno. Beleza. Bruna. Beleza? Um, dois, três, quatro. Ele já não deixa. Certo? Então, quando eu vou digitar um texto, um número, ele não deixa. E uma data? Quanto por... Não. Dez dos cinco. Também não deixa. Certo? Se for um texto, voilá. Certinho? Então, essa foi a função t, galera. Eu consegui uma aplicação para ela, hein? Mereço um like, não mereço? Então, likeada violenta aqui. Se inscreva no nosso canal. E clica no sininho, que todo dia eu posto um vídeo aqui no canal. E assim você não perde nada do que eu estou ensinando a você. Certinho? Vejo vocês, então, no próximo episódio.